Oi, aqui é a Mano Moti, eu tô esquecendo o dia da semana, você pode me perguntar que dia é hoje, eu não vou saber, não faço, ah, hoje, meu Deus, hoje é dia 30, aniversário do Teyran, nessa data, querida, muitas felicidades, muitos anos, Teyran, já cantei os parabéns, aviso, provavelmente daqui a uns 3 ou 1 semana só, 1 semana, meu Deus, se eu não aparecer aqui no Youtube de jeito nenhum, sem vídeo, 1 semana, vocês vão lá me procurar no Instagram e no TikTok, porque eu vou estar ativa por lá, vou fazer redublado, vou fazer um monte de coisa, então se você não me segue, já já sabe, hoje eu vim falar pra vocês sobre um cachorrinho muito especial, é Yontang, né, Yontang, eu acho que é assim, gente, pelo amor de Deus, se tiver certa minha pronúncia, deixa aí nos comentários, porque se eu estiver falando errado, vou falar pro resto da vida, sim, gente, o Yontang é um cachorrinho de estimação do Teyran, ele mesmo adotou, ele já tem 4 anos, ele fez aniversário dia 6 e 7 de setembro, nesse ano, minha amor, gente, e cara, eu fiquei sabendo que ele ficou muito doente, sabe, ele ficou doente, ele ficou mal, e é muito rico quando isso acontece, porque quando você tem um animal de estimação, você ama ele, entendeu, não, pelo menos eu amo a minha cachorra, entendeu, eu tenho minha cachorra ali, minhas cachorras, tudo, eu amo muito, se elas estiverem doentes pra mim, acabou meu dia, acabou minha semana, o Teyran até falou em uma entrevista com a GQ, GK, sobre o estado de saúde do cachorrinho dele, ou seja, falou que a saúde do Yontang, desde quando ele nasceu, não é tão boa assim, porque as vítimas respiratórias dele, são muito pequenas, ou seja, dificulta bastante, tá, porque se ele correr muito, ou se, sei lá, alguma coisa do tipo, ele fica cansado, ele pode até desmaiar, gente, gente, meu Deus, como é que eu fiquei sabendo disso agora, ele fez duas cirurgias esse ano, e as duas falharam, não teve sucesso nenhum, e ele não sabe o quanto o Yontang pode suportar com tantos medicamentos assim, o Teyran também falou que ele agradeceu o tanto que o Yontang foi forte e resistente, e mesmo assim permanecendo vivo por momentos difíceis, ele falou que espera ter lembranças muito divertidas com o cachorrinho dele, levar pro resto da vida, e também espera um dia ver ele velhinho, não, porque na verdade eu tô bem mal, inclusive o Teyran postou stories com ele hoje, e eu passei super mal, porque eu não acreditei, eu falei, nossa, o vídeo sai hoje aqui no canal, e já tem stories novo, cara, se Deus quiser, ele vai sobreviver por bastante tempo, ele vai ficar velhinho junto com o Teyran, vai ficar assim, gente, eu não aguento essas coisas não, cara, eu não aguento, é muito triste, pra quem não sabe mais sobre o Yontang, como eu falei, eu tô com quatro aninhos, ele já fez aniversário esse ano, e ele ficava no dormitório junto com os meninos, e quando não podia, ele ficava lá com os pais do Teyran, ele é o cachorro do Teyran, a raça dele é não sei o que alemão, mas gente, que coisa fofa, lá no Twitter do BTS Oficial, postaram sim, é, publicações, mandando parabéns do Teyran, feliz aniversário, postaram fotos, vídeos, ah não, postaram vídeo não, mas postaram foto, ó que coisa boa, outra coisa, o Nanjoon, né, como vocês sabem, não, não, foi Nanjoon não, o J-Hope falou que tinha uma foto do Nanjoon, e aí o Nanjoon falou assim, legal, mas eu vou comprar uma câmera não sei do que, que é mais de 500 reais, e lá deve ser mais cara ainda, porque aqui, ai meu Deus, 500 reais é muito caro, então, tudo ótimo, aí o Roussuki foi lá e postou essa foto aí nos stories dele, gente, que coisa é essa, e o Nanjoon repostou nos stories dele com uma carinha, um emoji, aquele emoji rindo, né, aqui chorando pelos olhos, tá lindão, hein, Nanjoon, tchau, pro final do vídeo aqui, como eu não coloquei em nenhum lugar, vou deixar aqui um vídeo meu jogando Granny, só que ela não tá na casa, ela não está na casa, se você tem medo, não tem problema, só tenho gritando, porque eu tenho medo de tudo, gente, sério, eu perguntei pra vocês qual o jogo que eu poderia jogar em live, vocês falaram escape do não sei o que, gente, até parece que eu vou jogar essa loucura, né, gente, que doido, não, fui pesquisar, pior erro que eu fui pesquisar foi essa merda, porém, eu vou deixar ela aqui jogando Granny pro vídeo não acabar tão rápido assim, até porque é o último vídeo do canal, deixa eu fazer um teste, deixa eu saber essa merda dessa porta aqui, não tô ligando pra nada, ah, eu sou independente, eu já tenho 24 anos, bom, tá, mas se eu não conseguir sair da casa, já peguei uma parte de não sei o que, já tem como essa boneca correr mais rápido, não, tá me dando agonia, ué, cadê a porta da quadra? Five days, ah, não sabia, não, não aguento nem um dia, vou aguentar cinco dias, ah, pelo amor de Deus, vamos ter maturidade, né, por isso que eu coloquei logo sem ela na casa, né, gente, sai, sai da frente, sai, eu já me, já me, já me acostumei com essas besteiras, não é daqui que a gente cai da ponte, gente, se eu ficar andando por aqui, essa velha aparecer, eu vou quebrar minha cara, o que que tá escrito? Five days. E aí, minha filha, eu vou passar aqui só um dia, só doido de dom, we always never wish you, epa, isso não era a minha intenção, não, o que que tem nessa porta aqui, pode abrir no que eu tô mandando, o que que tem aqui, esconderijo? Gostei, vou explorar, and my body, ah, entendi, vou ler, vou introduzir, esse daqui é meu, meu, é, décimo quinto dia nessa casa, ela não sei o que, não sei o que, não sei pra onde eu vou, Aí ia ver o lado bom, qual é o lado bom de ver, de tá aqui, não tem nada bom